O vídeo mais curte a gente aí, segue eu no YouTube, no Instagram, quem quiser apoiar meu trabalho, apoiar a música que faz um fixe pra nós, 10 mil, 1 milhão! Você me pergunta, por que estou assim? Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre, e eu sem razão, estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse medo, vive traindo você Coração ingênuo, é o seu, todo esse tempo Vai! Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, outra que beija em outra boca Dizer que já faz mais um ano, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra Mas eu sei que assim não dá, e é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Faixão e são obsessão, no fim quem sofre o coração, que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujeito à solidão Ainda tem esse cerveja aí, pra cá, na tua mão Espada de coração Xiii, malha a alma Tira a alma Meu amigo aí, gente boa Chabinho Coração bandido, esse medo, vive traindo você Coração ingênuo, é o seu Vai! Todo esse... Só vocês agora, vai! Sem vez... Vem ó, vem fora, vai! Eu não sei mais o que é isso Vou contar tudo pra você, conta que beija em outra boca Dizer que já faz mais de um ano, dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas eu sei que assim não dá, e é contigo meu lugar Hey! Pai! Pai! Paixão é só obsessão Eu fiquei só pro coração Que perde o verdadeiro amor Vai! Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Palma pra você Palma pra você tarko Tchau.